Música Bem que eu vi que tava rápido demais, ó Esqueci de fazer outro exercício Ah, mais um instrumento Vamos lá Dessa vez eu vou Recortar e deixar só na mão Tá bom? No final das contas É isso que importa Pera aí só um instantinho É isso aí Tamo é na intimidade Vai filhinho Aê Oitentão também Pra arregaçar meu coco Eu vi que foi rápido demais essa porquêira Não, não, aqui tá binário Tocqueira 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 O final não está escrito, estou tentando inventar E aí, aí tudo, ok, mão direita E aí Tchau, tchau. 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 Até mais. Tchau, tchau.